Os jovens de hoje parecem ter uma relação complicada com a frustração. Em 2024, qualquer aborrecimento vira motivo para uma explosão de memes e desabafos online. É como se a paciência fosse uma relíquia do passado, e a capacidade de lidar com contratempos tivesse sido substituída por um festival de reações exageradas. Afinal, por que enfrentar os desafios quando se pode simplesmente reclamar na internet e receber uma enxurrada de apoio virtual? Mas, olhando por outro ângulo, essa baixa tolerância à frustração revela uma geração que busca mudanças imediatas e se recusa a aceitar o status quo. Com uma pitada de sarcasmo, eles transformam pequenas decepções em combustível para discussões intensas sobre o que está errado no mundo. Quem diria que a incapacidade de esperar na fila poderia ser vista como um sinal de determinação para melhorar as coisas? No fim, talvez eles estejam apenas redefinindo o que significa ser resiliente, com uma boa dose de humor e espírito crítico.